Que a gente jamais peque pela negligência em levar o conhecimento que liberta, que você não tenha medo de clamar a Deus para que realmente Ele traga à tona o que está errado na sua vida. Tenha a ciência que você permanecendo confiante no Senhor, Ele vai trazer estratégia, Ele vai trazer profissionais, Ele vai trazer pessoas que vão te amparar, sim. Então não tenha medo de tomar uma atitude, primeiramente a atitude de buscar ao Senhor, de buscar o encorajamento que vem do céu, de trazer à tona, sim, com a sabedoria do Espírito Santo, coisas que muitas vezes você está deixando passar, deixando lá embaixo do tapete, sem querer enxergar. É preciso esse primeiro passo de coragem.